E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aí de volta com mais um game, deixa o like aqui porque ajuda demais Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho também, né? Pra vocês não perderem as novidades E o link desse jogo vai estar aqui no comentário fixado, beleza tropinha? Então, deixa o comentário aí, deixa o feedback, o que vocês acharam desse episódio 5 Lembrando, muita gente, muita gente não, na verdade um cara comentou que esse jogo aqui não estava iniciando o episódio 5 Sendo que eu joguei até o episódio 6, mano, o episódio 6 ainda não está com retrabalho Mas eu até joguei o episódio 6, mano, vocês são muito doidos Então é isso aí, está aí o link pra vocês aqui no comentário fixado Tudo totalmente traduzido, né? Com mod, passo a passo, com patch Então é um jogo bem legal aí, é um jogo 3D simplesmente fenomenal Um jogo muito bem feito, realmente é um dos melhores VNs aí já feitos E é isso, mano, o desenvolvedor está fazendo o retrabalho desse jogo Mudando algumas coisas nas histórias ou melhorando o gráfico, né? Melhorando o CGI do jogo Então esse jogo aqui está ficando cada vez melhor, né? E pra quem não conseguiu jogar o episódio 5 Cara, é impossível É só vocês clicarem lá em Kick Start 4 Começa o episódio 4 Aí vocês vão pulando, daqui a pouco vocês chegam no 5 E começam a jogar, rapaziada Tanto que eu joguei o episódio 6, mano O episódio 6, ele ainda não está retrabalhado Ele não está com os gráficos melhorados Mas eu consegui jogar até os 6, como é que vocês não estão jogando os 5? Então qualquer coisa entra no Telegram lá que a galera ajuda Enfim, é isso aí Não tem jeito Se vocês não conseguirem jogar Não utilizem Save, né? Não utilizem Save Data Porque pode corromper com o script Porque o desenvolvedor, às vezes, ele muda alguma coisa Até o mod também Ele muda o script do jogo Então não usem Save Eu recomendo Quando vocês forem jogar jogo com mod Não utilizar Save A menos que você jogou esse jogo antes com mod E aí você joga o Save lá para testar, né? Mas não utilizem Save Porque o Save pode corromper Uma rota na frente do jogo, né? Às vezes nem corrompe no começo Mas depois que você vai entrar em uma outra rota Ele vai dar conflito Não, não recomendo não Usarem Save Data Eu costumo mudar aqui Que lá, ficar pulando, pulando Até chegar na parte lá que eu parei Então é isso aí, rapaziada Mais um jogo aí para vocês Deixa o like aí, comenta o que estão achando O que vocês acharam Excelente jogo Recomendo demais Tamo junto Valeu, falou e fui